Vocês estão preparados? Um, dois, três! Vale muito a pena, você faz amigos, o pessoal te motiva durante a prova. É legal correr aqui, é uma energia muito positiva. Venha, que é muito bom. Nunca tarde para começar. Façam mesmo que vale a pena. Recomendo muito ir na etapa água, a gente está aqui de novo.